Esse aqui é o Sr. Canísio e aqui vamos fazer uma reportagem sobre a natureza e a plantação que ele tem aqui na propriedade dele em 3 de maio Rio Grande do Sul. Boa tarde Sr. Canísio. Boa tarde. Então o senhor pode dar uma explicada aqui o que está acontecendo, o que o senhor planta aqui? Então vamos começar pela hortinha aqui. Sim. Uma hortinha meio judiada aí, que entraram uns cavalos aí de madrugada. E quase derrubaram o pezinho, deveria ir à moto aqui, mas tudo bem. Sim, sim. Vamos aos poucos fazendo uma cerca ali e deixar o troço mais protegido. Ok. Então isso aqui é um hobby para mim, fazer essas hortinhas e tal. Aos poucos vou fazendo, fazendo outras e planto um pouco de mandioquinha. ali de vez em quando umas melancia também, a turma come mais do que eu, né, os anos de noite aí, mas... Sim. Não tem mistério. Ok. E o que mais que a gente tem para lá? De tudo. Segundo eu vou ali, ó. De tudo, ó. Hortinha. Aí vamos pegando as frutas. Sim. Tem bastante fruta plantada, ainda novinha, depois lá tem um tomado de fruta bem mais adiantada, já. Uhum. E aqui tá, essa aqui é pronta para plantação, esses montes ali, né? Esses já tem semeadura, ó. Aqui tá nascendo couve. Sim. Couve manteiga. E... E ali tem beterraba, tem alface americana, tem chicória. Sim, sim. Ok. Aqui tem mais um canteiro de rúcula já começando a nascer. Pronto já para... Isso. Florar. E a gente vai... Mais adiante? Vai fazendo canteiro e... E plantando outras coisas também. Sim. E qual o tamanho aqui dessa chácara do senhor? Ah, tem 45.870 metros. Uhum. É uma chácara bem grandinha pela localização, né? Sim. Praticamente encostada na cidade, né? Correto. Também tem água própria, né? Tem um poço. É, que é um poço. É um poço. É um poço. Então é ideal para fazer a plantação. Aqui tem bergamota já no ponto de comer, né? Aham. Em pé de pão-cão aqui. Aí a gente vai tirar alguma frutinha daqui. Já dá para comer. É bem gostosa já. Coisa bonita, né? É, tá. Isso aqui está uma delícia. Ó, aqui quebrou um galho. Sim. Esse galho aqui tinha... Esse galho aqui tinha mais de 30 frutas. Por isso que ele quebrou. Uhum. É pena, né? Carregou demais, daí ele vai... Sim. Tem mais aqui bergamota, plantadas, pequenas crescendo. Aqui é laranja. Isso aqui é um... Mandiocal ali, do lado e as canas. É, uma carreira de canas, fazer um meladinho e... Sim. Uma garapa, né? Correto. Vamos caminhando para o lado do galpão. Sim. Mostrar outra etapa, outro procedimento que tem aqui. É, uma coisa muito boa, né? Isso é... Cultivação. Tem até as borboletas aqui, as selvagens. Correu para lá já. Tem muita borboleta branca aqui, hein, Canizão? Olha. Olha, Ivone. Essa borboleta branca não... Foi para lá. Essa borboleta branca não é exatamente uma borboleta que daria para considerar uma coisa romântica, porque ela faz muito estrago. É. Essa borboleta é responsável pelos estragos. Pela larva que detona toda a couve. Sim. Ela come a couve, come a rúcula e vai tomando conta. Olha ali, olha ali. Esse aqui, ó. Esse... Ela vai comendo a folha, ó. Vamos ver. Quer afirmar de perto? Olha como ela é, a larva. Como a larva é no primeiro dia. É, por causa da borboleta. No primeiro dia, a borboleta coloca uns ovinhos aqui. De noite para o dia seguinte, ela já... Ela já sai caminhando e roendo da folha. Sim. E em poucos dias, ela... Ela pela toda a pedra da folha. Correto. E aqui? Esse aqui é o meu canteiro de... Esse aqui é o meu canteiro de moranguinho. Moranguinho. Isso aqui tem uma super adubação por baixo. Sim. Mas a seca não... Não perdoa. Não perdoa? Não. Aí ficou... Ficou pouquíssima... Meio ressecado? Ok. E aqui o canavial, aqui da cana... Essa aqui é de comer? Essa é a cana macia para chupar. Para chupação, masqueável. É. Essa cana é show de bola. Ok. Muito macia. E agora chegando aqui, esse verde aqui é o quê? Essa é a batata doce roxa. Ela é toda roxa. Ela é roxa por fora e por dentro. Sim. Mas como a seca foi grande, eu tive que molhar ela todo dia. E agora no inverno, vamos ver se na entrada do inverno ela já vai produzir alguma coisa. Ok. Essa é uma batata roxa que... Que tem uma certa história, né? Sim. Os cientistas descobriram que... Que a longevidade está um pouco relacionada a... A batata. A certos legumes, né? E essa batata roxa, ela tem... Ela tem uma influência... Integração nesse... Nesse sentido. Tudo, é. Ok. Então, os cientistas que acompanharam... Velhinhos acima de 100 anos... Eles descobriam que todos eles comiam essa batata doce aí. Ah, tá. E... Vamos ver se faz alguma diferença, né? Quando começar a colher, eu vou ver se... Se dá pra colher uma... Ela não é de produzir muita... Ela não dá uma produção grande. Ela dá uma batatinha pequena, mas... Pela... Tudo bem. Pela história dela... Compensa, né? Compensa. Uma história muito rica. E aqui, passando aqui por baixo, vamos... Vamos... Vamos olhar um... Outro... Outro... Tem uma moto aqui. E esse cachorrinho aí é o parceiro da plantação. É. Essa cachorrinha é a minha fiel escudeira. Ela sempre... Quando eu preciso caminhar no escuro de noite... Sim. Antes de levar a picaria de jararaca, ela dá conta do recado. Já matamos cinco jararaca dentro de casa. Olha aí. Não é a zuca? É a zuca. A zuca... Ei, zuzuquinha. A zuca não deixa... Não deixa escapar nada. É parceira do tio Canizo. De camundongo até lagarto, ela detona tudo. Sim. E aqui tem um pouco mais de bergamota. Uma bergamota puncã. Aham. Você pode ver que ela carregou demais, né? Ela é... É um exagero que carregou. Sim. Então, isso aqui só tem ainda essas brimadas porque eu morei duas vezes por dia isso aqui. Isso aqui recebeu água em quantidade. Senão teria caído tudo para o chão. Mas é muita coisa, é muita plantação, hein? E ali para trás, nesse galpão, o que é isso daqui, Canizo? É um galpão que é uma bagunça total, né? Mas tem que ser utilizado, né? Sim. Aqui era a moradia do Negão, do D'Arce. Nego D'Arce. E agora a gente deu uma melhorada. Agora ele está morando pertinho mais de casa, né? Sim. Porque... E esses quadros aqui também faz parte da relíquia do Nego D'Arce? Isso. Ali é a família, né? Ah, sim. A família dele, né? Aqui é a cozinha, aqui... Aqui é a cozinha, agora está... O maquinário? É, o maquinário da pizzaria, da pizzaria Verga, foi trazido para cá para ver o que faz mais para o frente. Ok. E aqui é o galpão. O galpão crioulo, como diz. Aqui é o galpão de tráulhas mesmo. De tráulhas, é? É, tudo aqui só... Claro, tem equipamento, apolubilizador, tem debulhador de milho, Tem um tomatinho aqui... Ar-condicionado? Tem um tomatinho aqui embaixo, que eu uso para fazer horta. Sim. Tem de tudo. Escada. O equipamento que precisar tem aqui. Sim. Aqui era um galinheiro. Ok. Aqui era um galinheiro, mas como... Como é muito próximo da cidade, O pessoal invadiu aqui, levou todas as galinhas embora... Sério? É, e hoje isso é usado para colocar lenha prontinha, lenha lascada. Pronta ao consumo. É, lenha é uma coisa que... Daqui a 100 anos ainda vai ter bastante lenha. Tem uma chácara de 15 hectares. Tudo estocado. E essa luzinha aqui? É, puro mato. Essa luzinha é sempre ligada? Não, não. Isso aí eu liguei só para você filmar aqui. E claro, ligo ela... Qual que é a tecnologia dessa lâmpada aí? Parece que é diferente ou não? Não, não. Ah, não. Normal então. É lâmpada antiga mesmo. E aqui o moedor de cana para fazer o caldo de cana? É, moedor de cana. O velho caldo de cana. Aqui tem umas canas, ó. Podemos mostrar aqui um experimento para ver se funciona, para como procedimento? Essa é uma cana... Uma cana... Eu diria, ela nem é tão grande porque o caldo de cana é muito maior que isso aqui. Sim. Mas depois mais nós vamos fazer um... Sim, vamos fazer uma amostra. Vamos fazer um suco de cana. Ok. E ali, saindo para fora aqui, qual que é essa área aqui? Tem lenha. Aqui tem mais lenha. Aqui é a lenha de galho que é usada para fazer melado. Sim. Lenhedo. É. Lenhagem. Umas mesas da pizzaria antiga. Aqui foi trazido bastante coisa da pizzaria verna. Aqui o poço artesiano. Vamos dar uma chegada ali para ver como que funciona. Aqui a água não acaba nunca então, né? Esse poço artesiano tem 260 metros. Ok. Ele chega a chegar ali na tenteia do Japão ou não? Quase. Não. Chega perto? Mas ele tem uma água bastante pura. Pura, foi testada? Foi testada na Universidade do Passo Fundo. Sim. E qual foi o resultado dessa água? Perfeita. Perfeita, 100%? Sim, 100% pura. Ok. E essas árvores aqui, quantos anos tem essas árvores? Essas árvores aqui, eu acho que próximo a 50 anos. Ok. Aqui é o final da chácara, uma matinha de eucalipto. Ali seria a estrada que vai a giruar. Olha esse mosquito aqui, se eu gravo ele. Fugiu. Gravei um mosquito, uma... Uma mosca, uma varejeira voante. E essas bananeiras, Canizão? Essa caiu? Essa bananeira aqui, é banana maçã. Sim. A ventaninha derrubou um cacho que ainda não estava crescido. E a banana amadureceu mesmo no chão ali. Amadureceu no chão, hein? É a natureza. Caiu pelo vento, né? Caiu outro aqui, não sei como, mas caiu antes de produzir. Aquele lá é uma banana prata, que produz bem, é uma banana boa. Sim, e aqui mais esterco, o senhor faz a mistura para a plantação? Esterco é todo orgânico, é uma compostagem feita a partir de esterco de gado, folhas secas e terra do mato. O senhor mesmo que faz, sua produção? Faço. Eu misturo folha, trago terra do mato e vou fazendo. Terra selvagem, nativa? E para cá? Para cá é a continuação da chácara, aqui a cetrém, aqui planta. O senhor arrenda? Aquele matinho ali é o limite da chácara, é a divisa. Então, ali a cetrém planta, tem três hectares e meio aí que eles plantam, para pastagem, fazem pastagem para as vaquinhas dele. Boi! Estamos fazendo uma reportagem? Chega aqui, se aproxime. Canizão. Então é isso aí, né Canizio? Essa aqui é... Basicamente isso, dá para se divertir bastante. É uma coisa muito divertida na natureza, né? É. Para se enterter e viver uma vida saudável, né? Fazendo isso aqui é muito bom. É... Ajuda, ajuda um pouco, né? O Venâncio chegou aqui. Estamos fazendo uma reportagem. Comida está pronta lá, comida. Experimenta essa fruta, Canizio, que colheu e me lida. Essa pontanha aí é muito boa. É. Mas então, tá Canizio, o senhor tem mais algum recado para finalizar essa reportagem? Ah, assim... Eu acho que... Depois de 20 anos e alguma coisa trabalhando no Banco do Brasil, a gente se aposentou aí faz 11 anos já. Sim. Então, isso aqui é um cantinho assim que a gente utiliza para ficar tranquilo, né?